E eu não suporto que ninguém me explota neste mundo! Não! Eu não suporto isso! Vai! Eu não suporto isso! Não! Eu não suporto isso, não suporto isso! Vocês estão vendo, Siviro? Ei, eu não suporto isso! Ai, cale-se, 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 você me deixa ... Quero ver outra vez, Queus olhinhos de noite serenis Não, 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 não. O que é isso? Ruinte que trabalha